Walter, um grande abraço a você, muito obrigado por tudo. Por tudo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Nossa Língua Portuguesa vai para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Nossa língua, nós, nossa língua. Exposição de arte contemporânea no Instituto Tomi Otaki, coleção Metrópolis. Justamente naquela época, eu fiz 90 anos, cada vez 9. Azul é aquela água, é muito bonito. E ainda tem um pouquinho de meio apagado que tem, né? Depois de 90 anos, não sei quantos anos eu vou viver. Não sei, feliz, 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 mas ainda não está existindo, né? Por isso me apaguei. O meu trabalho nunca teve título. Quando não tem nome, aí tem muito mais pensamento, sentimento puro. Apoio Cultura O que é isso, menina? Calma. É que nós estamos nas lojas. Como assim? Vejam, nossas histórias saíram em DVD e VHS. Ó, chuva, chuvisco, chuvarada. Eba! É, e vem com uma miniatura da gente. Ué, mas só tem a Lilica. Não, a gente pode escolher qual de nós quer levar pra casa. Ai, não acabou não. Agora você também encontra nas lojas o DVD e VHS do Alípio. Vamos avisar ao Alípio. Vamos lá. Ah, puxa, puxa que puxa. A venda nas melhores lojas. Nesta quinta Benjamim Taubkine, Deco Cardoso, Mané Silveira e grandes músicos reunidos no mesmo palco. Núcleo Contemporâneo Um projeto criado por músicos para músicos. Participação de Arrigo Barnabé E Orquestra Popular de Câmara Núcleo Contemporâneo Nesta quinta, logo após Contos da Meia-Noite Cultura mais perto de você Nossa língua, nós, nossa língua De vez em quando, numa canção, num texto e até numa conversa Entre jovens aparece a palavra burguês Fulano é burguês, a burguesia Lembra o Cazuza? A burguesia fede a burguesia e por aí vai Eu vou chamar o pessoal do Barão Vermelho Vai cantar uma canção pra gente aqui Em que aparece alguma coisa desse tipo Depois a gente vai conversar Vamos lá